Olá, meus amores, tudo bom com vocês, minhas lindas? No vídeo de hoje eu vim aqui trazer um tema muito bombástico. E não fui eu que escolhi, tá bom? Foi vocês que escolheram, me mandaram lá como sugestão, como sugestão lá no Instagram. E eu vim aqui trazer pra vocês, o tema é Amizade Colorida. O que vai dar isso? Tô curiosa. Você também tá? Então você que tá curiosa aí, ou quer saber o que vamos conversar, o que vamos te falar, o que vai ser esse vídeo, continue ligadinha aí. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho e vem descobrir se a Amizade Colorida funciona ou não funciona, ok? Amizade Colorida Como vocês sabem, mas se não sabem, eu vou falar aqui. Amizade Colorida nada mais é que tem aquele amigo que você sempre pega, mas que não tem nenhum compromisso, nenhuma obrigação. É só pegar, ficar e acabou. Bom, gente, primeiro eu separei aqui os afavores. Eu puxei na net lá quais são os afavores e vou ver se eu concordo ou não concordo. Se eu não concordar, eu vou falar aqui lá também, porque nós é dessa. O primeiro foi, Amizade Colorida é ter companhia para aquele dia solitário. Sabe, aquele dia que você tá lá, ó, desanimado, triste, pra baixo, que não tem nenhum amigo, amigo, amigo só mesmo, tá? Que não tenha nenhum amigo que possa fazer um programa com você. Só você ligar aqui, ó, querido, tô precisando de uma companhia. Procede, eu concordo. Você nunca vai ficar solitário, minha filha. Quando você estiver na solidão, você liga pra esse amigo aí, essa amizade doida e colorida que vai funcionar. Dois, sem DR, sem cobrança, gente. É algo que pra mim funciona muito bem. Já é um... Pra mim é a base de tudo, é a coisa mais maravilhosa da amizade colorida. Sem DR, sabe? Sem aquelas briguinhas boas, com ciúme, por coisa fútil. Nossa, porque tem casal que piscou, olhou pro lado de estar brigando dando DR. Então, a vantagem, gente, de ter amizade colorida é essa. Que não vai existir DR, não vai existir cobrança. Aquela coisa, ah, você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer isso, você não pode falar com esse crânio, cobertando, não vai ter isso. Sem DR, sem cobrança. É outra vantagem que eu acho muito legal da amizade colorida, porque ninguém aguenta, né, gente, aquela DR. Ai, pulando. Próximo. Sem exclusividade. Procede também, gente. Você não precisa ficar só aquela pessoa sendo exclusiva dela. Você pode sair, conhecer outras pessoas, conhecer novos lugares. Não tem aquela coisa de eu sou sul, você é meu, entendeu? Sem exclusividade quer dizer que a amizade colorida não te impede de conhecer outra pessoa, entendeu? Você vai ficar, você vai continuar ali beijando na boca, não vai estar na seca, não vai estar naquela, sabe, aquele quase bebedinho. E vai poder conhecer outras pessoas, sabe? Você vai estar ali, ó. Pode poder beijar na boca a hora que quiser e mesmo assim vai estar conhecendo outras pessoas, tem a oportunidade de conhecer um outro amor, mesmo, e sem ficar parada, sem ficar na seca. Então, funciona. É, sogra nem pensar. Taran, gente, o ponto, ponto, que ponto, que ponto maravilhoso é esse? Sogra nem pensar, porque a gente sabe que nem toda sogra é ruim, mas nem toda sogra é boa também, né, gente? A gente pega aquelas coisas que, ó, é enviada do cão, porque vem direcionada direto, vem aquela, só pra tentar a sua vida, sabe, só pra botar lenha na sua fogueira, sua vida já não tá boa, já não tá aqueles 100%, vem a sogra. Não todas, tá, gente? Tem sogras maravilhosas, muito boas e bonitas, muito lindas e bonitas, mas tem aquelas sogrinhas também que machucam. E a amizade colorida é essa, gente, muitas das vezes ninguém sabe, né? Então, você não vai ter sogra, você não vai ter que ficar fingindo felicidade pra sogrinha marcando presença, não tem isso. Próximo. Adeus rotina, gente. Então, é uma vantagem também, sabe, que você não tem aquela obrigação de estar vendo a pessoa diretamente, de estar indo nos mesmos lugares e tal. É uma vantagem, porque muitos relacionamentos ficam naquela rotina de semana a gente vai pra casa da minha mãe, semana que vem a gente vai pra casa da minha mãe, tem que te ver esse dia, segunda, terça, quarta, é o dia que eu vou te ver. Então, amizade colorida não tem isso, gente, não tem data certa pra se encontrar. É, deu vontade, fulano, tô aqui precisando de você agora, vamos rola e rola. E a pessoa tá lá, se puder. Então, é uma das vantagens, sem rotina. Companhia pra aquele dia solitário. Sabemos, gente, que todos temos aqueles dias, sabe, de desânimo, aquele dia que você se sente solitário e que muitas das vezes aquele amigo que você tanto gosta não pode te ajudar, não pode te fazer companhia. Então, nessas horas, minha querida, que seu amigo, a sua amizade colorida vai servir. DR sem cobrança, gente, a pior coisa que tem é aquele relacionamento que fica na DR. Eu detesto, gente, DR, cobrança, não me cobra nem dinheiro, nem se eu tô devendo nem me cobra porque eu não gosto. Mentira, cobrança e eu não devo ninguém. Mas, enfim, é muito chato, gente, aquele relacionamento que vive na DR, sabe, vive na discussão. Outra vantagem, gente, é ser aquele de rolê chato, sabe? Sabe aquele de rolê que você tá doida pra ir embora pra casa ou você tem que conhecer a família dele ou você tem que ir em algum excursão, alguma coisa, acompanhar a sogrinha, a cunhadinha. Então, você não vai precisar ter isso, gente, amizade colorida, não vai ter rolê chato. Não tem necessidade de conhecer família, não tem necessidade de conhecer irmã, irmão, não tem necessidade de conhecer ninguém. Então, não vai existir aquela coisa chata de rolê de final de semana. Ah, fulano, hoje eu tenho que latir na minha CPF. Você pode ir comigo, amor? Não, você não vai precisar ir porque você não tem nada com ele, é amizade colorida. Não tem cobrança. Outra vantagem, gente, que é uma coisa maravilhosa que eu adorei, é que você não tem necessidade de ficar fazendo aquelas declarações amorosas, cafonas, sabe? Você não precisa provar amor pra essa amizade colorida porque você não tem nada, não tem nem compromisso. Porque pior coisa, gente, quantas vezes eu entrei na rede social e vi aquela pessoa lá fazendo um mês, um mês de relacionamento postando aquele texto desse tamanho. Falaram, você é o amor da minha vida, é presente de Deus, quero ficar com você pro resto da vida. Meu amor, você conheceu a pessoa em um mês, em um mês você tá com ela, como é que você sabe? Você não sabe nem o que você comeu ontem no almoço, você vai lembrar, você vai saber que ela é a pessoa da sua vida. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus, eu só tô fazendo um mês de namoro, tudo bem. Não tem necessidade de você postar aquele texto desse tamanho. Um homem da minha vida, quantas coisas enfrentamos juntos? Quantas coisas, quantos ônibus vocês pegaram, só se for? Quantas, pelo amor de Deus. Af, que saco, gente. Sério, dá vontade de se irritar, você vê lá, o casualzinho lá fazendo um mês de namoro. Aí posta um texto desse tamanho. Ainda coloca bem assim, ó, já passamos por tanta coisa, gente. Em um mês dá pra você fazer o quê? E em um mês não aprende nem me maquiar direito. Outra vantagem é que você não precisa fazer aquelas comemorações de datas especiais, sabe? Não vai precisar comemorar data de namoro, data de aniversário, nada, sabe, gente? Aqueles, aquelas lembrancinhas, aquelas surpresinhas que estão bem clichê. Não tem necessidade, não precisa dar presente, não precisa gastar com nada, porque você não tem compromisso. Solução para dias cinzentos. Posso ser que sim. Aquele dia, sabe, aquele domingão à noite que suas amigas estão com namorada e tal, você está naquela bad. Ligou para o seu amizade colorida, acabou, gente. Você sai da bad. Só que você poderia melhorar isso daí, né? Você podia estar namorando, mas você escolheu a amizade colorida, então tudo bem. Então, essas foram as nossas favores. Agora eu vou mostrar para vocês os contos e ver se eu concordo ou se eu não concordo. Agora vamos para o contra. Um conto aqui que eu achei essencial a ser discutido é o fim da amizade. Aqui diz, o sexo casual ou o namoro que você estiver vivendo com o seu amigo colorido pode levar o seu companheiro de cama a ver apenas como meio para o prazer sexual. Isso é verdade, gente. Pode acabar com a amizade, porque aquele amigo que você tinha vai te olhar com outros olhos como apenas um objeto sexual. Vai ter, sabe, aquela coisa de ligar tô afim de sair da seca. Te ligou e acabou. Vai te ver como... Não digo que em todos os casos sejam assim, mas isso daqui pode ser que aconteça, entendeu? Outro contra é confunde sentimento. Gente, eu sou uma pessoa muito confusa. Eu não sou isso. Eu sou muito confusa. Então, essa coisa de confunde e confunde sentimento eu acho que procede. Muitas das vezes você acha que tá nessa amizade colorida e que não sente nada quando você vai ver você já tá apegada e é uma merda. Desculpa pelo parabeado. Mas é uma merda. Porque muitas das vezes a amizade não vai acabar bem. Muitas das vezes a pessoa não tem maturidade para administrar essa amizade colorida e acaba com a relação. Então, tem que ter muito cuidado. Quem quer ter uma amizade colorida aí, se você se apegar rápido alguém, não tenha. Eu aconselho. Se você for daqueles que se apegam rápido, não tenha amizade colorida porque você vai confundir seu sentimento e vai te atrapalhar muito. É situação desconfortável. Caso você comece a namorar alguém e essa pessoa descobrir que você já se envolveu com esse amigo, sempre vai ter aquela dúvida, sabe? O seu namorado, o seu namorado não vai ter aquela confiança de te deixar sozinha com ele e de vocês saírem. Você começar a namorar vai acabar meio que a amizade de vocês. Vocês vão se distanciar. Porque é claro, gente, que o seu namorado não vai deixar você ter aquela amizade que você tinha antes sabendo que você já dormiu com essa pessoa. Então, é algo que vai acabar te atrapalhando caso você tenha um relacionamento mais pra frente. Sair machucado. É algo também, gente, que pra mim é a coisa o mais contra, sabe? O conta do conta pra mim é esse, sabe? É machucado. Porque muitas das vezes sabemos que o relacionamento precisa de duas pessoas, né? Porque não tem como uma pessoa ficar no relacionamento sozinha. Então, precisa de duas pessoas. Aí, a pessoa A quer mais que uma amizade, quer um relacionamento. E a pessoa B não quer. Aí, quando um não quer, dois não beijam. Então, não vai dar certo. E uma dessas pessoas vai sair machucada. Então, é algo que você tem que avaliar bem, sabe, gente? Você começou a sua amizade colorida, você tem que chegar e falar que, tipo, eu quero isso, isso, aquilo. Não quero relacionamento, não quero nada sério. É só ficar e acabou. Porque se caso um queira algo mais a sério, um dos dois vai sair machucado e, eventualmente, vai destruir a amizade. Agora, eu vou dizer a opinião que vocês me mandaram lá no Instagram e dizer o que eu concordo e o que eu não concordo. O vídeo vai ficar bem rápido, gente. Vamos lá. O conta colorida é muito bom. Pena que, quando acaba, a amizade vai embora junto. É o que eu falei, gente. Pra dar certo, as pessoas têm que ter maturidade. As duas pessoas que estão envolvidas no relacionamento têm que ter maturidade, sabe, pra enfrentar essa amizade colorida. Porque não é fácil. Porque, se acabar a amizade, se alguém não quiser mais, infelizmente, a pessoa não tendo maturidade, a amizade vai empurrá-lo junto. Então, se você não tem maturidade pra enfrentar os seus sentimentos, pra administrar o seu sentimento, não entre numa amizade colorida. Porque, como foi dito aqui, dito aqui, acaba a amizade. Ninguém quer ficar sem amigos, né? Acabar essa amizade. Próximo foi, acho um pouco confuso. Assim, gente, se a pessoa for daquelas, olha o que eu falei, se for tipo eu, que não tem administração do seu sentimento, que é uma pessoa que se apega rápido, você vai confundir, entendeu? Vai ficar algo meio confuso pra você administrar. Você já não vai saber se você gosta do seu amigo ou se você gosta do relacionamento. Vai ficar um pouco confuso. A amizade colorida nada mais é do que estar conhecendo uma pessoa a fundo. Sim, com certeza, gente. É você estar se envolvendo com a pessoa sem compromisso nenhum e conhecendo, sabe? Quando há sentimento, fica um pouco complicado. Ainda mais se só tiver sentimento de uma parte. É o que eu falei, gente. Não tem como não sair machucado se só há sentimento de uma parte. quando um não quer, dois não brigam, como eu falei. Se uma pessoa só gostar, então não tenho dúvidas que alguém vai sair machucado, entendeu? Então, gente, se há sentimento, se você for uma pessoa de se apegar rápido, que sabe, que ama com muita intensidade, eu te aconselho a não entrar numa amizade colorida. Porque, gente, se há sentimento, você vai se machucar e vai se machucar feio. E ninguém quer ter desilusão amorosa, né? Então, pronto. Essas que me mandaram aqui sugestões foram opiniões de vocês. Foram essas aqui, foram poucas, mas está valendo. O importante foi que mandaram. Agora eu vou dizer a minha opinião. O que eu acho, gente? Como você tem aí, já dei algumas das minhas opiniões, mas agora eu vou falar no geral. Eu acho que a amizade colorida, gente, funciona. Eu não tenho porque, tipo assim, eu não vejo graça, não acho legal, acho que pode confundir e acabar com a amizade. E, gente, eu tenho muito amigo homem, muito mesmo. A maioria dos meus amigos são homens. A maioria. E, tipo assim, aquela amizade de irmão, sabe? De eu chegar, tipo, estou precisando de conselho, não sei o que agir nessa situação. O bom é de você ter uma amizade com homem e é isso. Porque se você não souber como agir com uma pessoa que você gosta, um crush, você pergunta desse menino que ele vai saber te responder. E se vier essa amizade com o menino, também é a mesma coisa. Então, a minha opinião é que eu não gosto, não tenho amizade colorida, acho que não é legal, mas se você quer ter, você quer seguir em frente, então, vai em frente, gente, porque tem aquela coisa também, né, que você conheceu a pessoa como amiga, amigo, e foi gostando dela, aí é diferente, sabe? Você conhece a pessoa, tem amizade, aí tem um certo ponto que você vê que você está afim dela. Aí é diferente, entendeu? Pode ser que dê certo, mas eu não estou dizendo para você que eu não tentaria, sim, mas você tem amigo feio. Mentira, né, como você já falei, não me matem. Mas, é isso, eu acho que a amizade colorida pode dar certo, sim, mas para dar certo, ambas partes têm que ter maturidade, têm que saber administrar essa amizade com muito cuidado, não pode haver sentimento, porque se houver sentimento, a amizade vai por ralo. E, gente, é aquela coisa, você tem que ter muito cuidado nos seus gestos, no que você vai fazer, porque muitas das vezes, a pessoa com quem você está tendo aquela amizade colorida, é daquela que se ilude rápido, entendeu? Então, um simples gesto, bobo, uma coisa boba, a pessoa já está inundida, já acha que você quer algo mais a sério. Então, para quem tem amizade colorida, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Pode dar certo, sim, pode ser que você tenha um relacionamento com essa pessoa depois, que a pessoa goste de se relacionar com você, mas pode ser que não dê certo, mas não quer dizer que não é porque não deu certo, que foi algo ruim, não, gente, é o que eu falo, é bom enquanto durou, sabe? Foi bom enquanto durou. Então, vamos supor que se você gosta daquele amigo, estou afim de um amigo e tal, mas tenho medo de perder amizade. Gente, é o que eu falo, não deixe o medo de errar e impedir que você jogue. Se você gosta da pessoa, se você está afim, arrisca, seja o que Deus quiser, sabe? Pelo menos, se não deu certo, você vai saber que não era para ser, porque quem sabe você não vai lá e fica naquela, gosta de fulano, mas não sei se vai dar certo, vai estragar amizade, aí não tenta. Aí depois, lá na frente, você fica se cobrando, ah, será que eu tivesse ficado, será que eu tivesse chegado para ele e falado que eu estava afim? Será que teria dado certo? Então, você vai ficar com aquilo na cabeça, sabe, gente? A pior coisa é você viver de arrependimento. Então, o que você pode fazer hoje para ser feliz, para tentar, faça, entendeu? Não deixe o medo de errar e impedir que você jogue. Vai fundo e fala, fulano, estou gostando de você, o que vai ser? O que vai ser, querido? Se você não quer, até quem queira. Se ele falar que não, gente, faz parte da vida. Quem nunca? Mas tenta, entendeu? É o que eu falo, tenta, não fica nessa de não sei se vai dar certo, tem medo de perder a amizade. Se você quer, se você tem sentimento, se você tem vontade, tenta, arrisca, gente. Não fica se cobrando com medo se vai dar certo ou se não vai, gente. Errai o mano, nem tudo foi feito para dar certo. Muitas das vezes, as coisas acontecem para você criar uma experiência, sabe? Para você criar uma aprendizagem, para te preparar lá na frente. Então, gente, está afim, sabe? Deixa rolar, deixa fluir, porque só não fica se cobrando demais, sabe? Como se tudo tivesse que dar certo na sua vida, pois não tem. O mundo é feito de coisas erradas, de coisas certas, de experiências. Então, gente, deixa dessa. Se você quer ter uma amizade colorida, tem uma amizade colorida. Se você não quer ter, não tenha. O importante é ser feliz, sabe? Do seu jeito. Se você está tendo essa amizade colorida e está funcionando, beleza, continue assim. Mas se você ver que não vai dar certo, que vai acabar com a amizade, é melhor você dar um baixo, enquanto é tempo. Então, foi isso, gente. Amizade colorida vai da sua opinião, vai de você. Se você quiser ter, você vai ter, sabe? Não fica nessa, ah, fulano vai achar ruim o que as pessoas vão pensar, não. Se você quer ter amizade colorida com fulano, tenha essa amizade. Mas se não, se você não acha certo, não é legal, vai dar sua opinião. Cada um sabe o que é melhor para si. Eu só estou fazendo isso, gravando esse vídeo, porque vocês me pediram. E muitas das vezes é bom, sabe? Ter opinião de terceiros, porque muitas das vezes é isso que precisamos. Eu acho que... Opinião de terceiros. Então é isso, vai da sua opinião, o que você se sentir melhor fazendo, você faça. Um beijão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que gostou, dá o seu like. Deixe aqui nos comentários opções de próximo vídeo para o canal, que eu vou postar direto aqui. e até o próximo. Bye, bye.